E o Gears 2 está chegando ao seu oitavo aniversário, e isso com certeza é algo para comemorar. Não só para os jogadores do título, que com certeza estão aproveitando bem o game até hoje, mas para todo o público que curte MMO e RPGs, já que por ser um jogo que apesar de existir há quase uma década, continua no topo. Então, sempre é uma opção experimentar tudo o que o game tem para oferecer. Nesse vídeo a gente vai analisar a situação atual do game, a vinda anunciada para Steam, e como isso interfere nos mercados de MMO como um todo, além de apresentar pontos positivos e negativos do game e outras novidades. Mas prometo que vou ser breve em cada ponto para o vídeo ficar bem curtinho, igual meu saldo bancário no fim do mês. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor e menor canal do mundo. E para você que está chegando pela primeira vez aqui, se quiser se inscrever e deixar um like, fique à vontade, isso ajuda demais o canal a crescer. Então, sem mais demora, prepare aí suas gemas e bora para o vídeo. Guild Wars 2 é um MMORPG gratuito publicado pela ArenaNet, uma das tantas filhas da NCSoft, a mesma de Ion, Lineage e Blade & Soul. O game foi lançado em 2012 como sendo uma continuação do Guild Wars. Talvez esse seja o principal motivo do Guild Wars 2. Desde o anúncio do lançamento, havia um hype muito grande sobre o jogo, justamente pela liberdade oferecida nele, pelas diversas raças e ambientes, pela gameplay fluida e intuitiva, ou pelo famoso Living World, um sistema único sobre o qual a gente vai falar já já. Aqui você será introduzido ao mundo de Tyria, em meio à trama que rolou depois que a guild responsável por lutar contra os Elder Dragons foi desfeita. Como eu disse anteriormente, temos aqui um sistema chamado de Mundo Vivo na tradução literal, e é exatamente essa uma expressão perfeita para ele, já que boa parte das suas ações no mundo refletem de alguma forma, o que deixaria Isaac Newton orgulhoso. Duvido vocês pegarem essa referência. O game é receptivo para novos jogadores e com certeza é um título que vale a pena arriscar. Afinal de contas, você não perderia nada a não ser tempo, já que o título é gratuito. Graficamente falando, o jogo faz jus ao top da época, mas ainda assim não parece datado para um game de 2012. Além disso, você possui 5 raças e até 8 profissões, dando ao jogador a oportunidade de criar um personagem ao qual se identifica, determinando assim as skills que poderá obter. A parte mais interessante é que já no desenvolvimento do personagem, você pode escolher uma história para ele, e seguir ela por todo o jogo, o que traz uma imersão indescritível justificando cada ato no seu game. O jogo é atualizado em seasons, o que significa que sofre atualizações frequentes. Além disso, até o momento tem duas expansões que podem ser adquiridas com grana real ou com gemas adquiridas dentro do próprio jogo, mas não se preocupe. O conteúdo das expansões basicamente se torna importante somente no máximo do jogo, nível 80, já que boa parte do que você vai querer nelas são os cosméticos raros obtidos através dos raids. Além de algumas limitações que impõe ao player por não ter as expansões, mas nada tão relevante. Ah, e comprando a última, Path of Fire, você recebe a primeira, a Heart of Thorns. Inclusive, usando o código que está disponível no site do próprio jogo, Anniversary 50, você tem 50% de desconto no pacote base do jogo, que sai por mais ou menos 15 dólares com ambas as expansões. A parte ruim do game é justamente para os veteranos. Enquanto os recém-chegados ao game possuem milhares de coisas para descobrir e fazer, como dungeons, raids, fractals, pvp e mundo vs mundo, quem já fez todas essas coisas milhares de vezes no jogo não se sente motivado a refazê-las. E o fator renovação do jogo é baixíssimo, já que uma vez que você consegue o seu set no nível máximo, você pode ficar sem jogar por anos e quando voltar ainda vai ser um cara forte no jogo. Talvez isso seja bom para os preguiçosos de plantão, mas nem sempre. O jogo anunciou essa semana que vai entrar para a lista da Steam, inclusive com as suas duas expansões, lógico que compradas separadamente, como acontece normalmente com o logger. Porém, para quem já tem a conta do jogo atual, não vai conseguir fazer o login via Steam e vice-versa. Mas fiquem tranquilos, apesar das plataformas serem diferentes, os servidores vão ser os mesmos, possibilitando que os novos jogadores de ambas joguem juntos. Ao meu ver, essa adaptação dos games para Steam como vai acontecer com Guild Wars 2 e aconteceu recentemente com Star Wars Old Republic e Phantasy Star Online 2 é no mínimo interessante, já que mostra que algumas empresas de origem oriental têm acompanhado o mercado que é crescente na América. Significa que se o ciclo continuar assim, não haverá mais aquele processo eterno de espera que temos atualmente na transição dos jogos do Oriente para cá, como é o caso de Lost Ark, por exemplo. Além disso, o game finalmente vai ter aí a sua terceira expansão, chamada de End of Dragons, lá em 2021, o que nos leva a uma ilha chamada de Kanta, mas não revelou mais informações sobre isso. Eu fico preocupado porque o jogo faz a gente matar dragão. Se a DLC vai ser chamada de End of Dragons e eles forem extintos, a gente vai caçar o quê? Coelhos? Zueira. Concluindo, Guild Wars 2 é o jogo perfeito para quem quer diversidade e um PvE consistente. Mesmo após todo esse tempo de existência, o jogo é um forte competidor para qualquer MMO atual, e ainda se mostra uma ótima opção. Não tem pay to win, já que quase todo o conteúdo vendido na loja que é cosmético. Mano, sério, o jogo tem muito cosmético. Em cidade com muito player, parece o carnaval de rua de São Paulo. Ou itens para upar mais rápido, o que não muda nada basicamente se você está no nível 80 ou não. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Essa foi a minha análise rápida de Guild Wars 2 atualmente, né? 2020, eu já tinha feito um vídeo sobre isso anteriormente. Mas vocês são livres para adicionarem qualquer informação que quiserem ou me corrigir se for o caso aí nos comentários. Comentem aí para saber que vocês estavam aqui comigo. Pode ser uma receita de bolo, ou um oi simples, ou até uma questão do Enem. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis!